E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Pra quem não sabe, a gente tem um programa ao vivo na Twitch, que é a CPI do Board Game Onde a gente pega um monte de jogo tabuleiro e faz uma análise correta ou não E julgamos se o jogo merece estar aonde ele está Só que dessa vez, eu e Davi Coelho se juntamos pra falar dos designers Quem merece ser considerado Deus ou quem nem te enviar talinha entre os designers mais falados Esse programa vai ter 5 partes porque é um pedaço de uma live gigante que rola Então fica ligado nas redes sociais do Aftermath pra saber qual vai ser a próxima CPI do Board Game Que a gente faz ao vivo lá na Twitch TV Mas antes do vídeo, deixa eu te falar uma parada aqui rapidinho Nós temos um plano de apoio de criação de conteúdo no PicPay Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos 3 planos de 10, de 20 ou de 30 reais Que já está ajudando a gente absurdamente E lembrando que assim que você escolher o seu plano, você já vai pro nosso grupo do WhatsApp E participa de sorteios mensais Então vem ajudar a nossa criação de conteúdo e de quebra Corre o risco aí de ganhar alguma coisa no sorteio E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, essa loja online irada Onde você vai comprar o seu jogo A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil A Turnos, que faz a bolsa irada Que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal E tá chegando o Coleção 9, hein? E se tá chegando o Coleção 9 e a Turnos é parcerona Do Aftermath Preciso falar mais nada E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda Procurando um monte de componente bacana pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal Deixa aquele joinha da confiança e compartilha pra ajudar a divulgação Fica ligado nas redes sociais do Aftermath Pra participar ao vivo da próxima CPI Beijão, um forte abraço Se for sair de casa, mete a máscara Até mais Ó, tem um cara agora aqui também Que ele é muito modinha Da primeira geração aí Dessa última geração que surgiu aí Que é o Rolfgang Walsh Sabe qual é? Rolfgang Walsh Ele é designer do The Quacks of the Kittenberg Ele é do Cleaver Aquele que O Dice and Rolling Dice and Paper lá Do Tavernas de Tivental Sacou? Do The Mind E é isso E é isso E é isso Hoje ele tem um hype em cima dele Ele lançou esse jogo aí Que a Galápagos soltou Aí todo mundo reclamou que era muito abstrato Do nada A paradinha Eu não sei qual foi o nome que deram pro Brasil Um tal do Ralph Lang Qual foi o nome que deram pra ele no Brasil? Não faço ideia Sei lá, Sintonia Uma porra assim É, uma porra dessa Sintonia Isso aí Não esqueci o nome É, a parada bombou e tal Não sei o que Pra mim Pra mim É muito hype pra pouco jogo Tu vê que logo que é moleque novo Tá começando Precisa galgar muita coisa ainda Pra poder chamar atenção assim Sacou? O The Mind já foi finalista aí Sintonia Só que pra todo mundo Ah, beleza E tal Não sei o que Mas não, né Eu vou botar ele num muito hype pra pouco jogo Eduardo Felipe Muito hype pra pouco jogo O The Mind não ganhou, não? Ganhou Ganhou, pô Ganhou É Só que vai botar ele aonde? Onde que ele Seria um jogo só? Os outros jogos dele são bons, cara Sacou? Só que ele Tipo assim Se falar agora Vai ser o próximo jogo Do Wolfgang Ah, beleza Não Não sei nem quem é, inclusive Se eu não me falasse os jogos Se eu não falasse os jogos Quem é? Assim Pelo nome Pelo designer Qual é o Cardafo dele? The Mind O O Queds O Queds, né? Também concorreu Acho que o Kenneth Pio, né? O Tavern A gente também concorreu Ah, o The Mind não ganhou, não O Tavern Se eu não me engano O Tavern Se eu não me engano Participou também O Taverninha, né? Então, eu acho Não, não O Taverninha não foi indicado, não O Spiel, não Não Eu acho que Embora eu não faça ideia De quem seja o cara Eu acho que ele tem um portfólio De jogos ok De jogos Tipo Eu colocaria ele no honesto Ele ocuparia O décimo lugar do honesto Pra você Tem dez já? Ele ganhou dois Enquanto tem vaga aberta Enquanto tem vaga aberta Sim O maluco cresceu muito rápido O Fel colocou aqui Então vamos puxar uma enquete Pra galera aí Ele tem Ele tem um portfólio bom Entendeu? Ele tem um portfólio bom Então eu vou colocar ele no honesto Enquanto tem essa vaga aí Depois se entrar outro melhor Talvez ele possa ser um nome A cair sim Honesto Mas não entraria nem num jogo só Porque o cara já tem mais de um jogo bom Então galera Por favor Votem no honesto aí Vamos deixar ele no honesto já aqui E continuar O próximo Fábio Lopiano Também a menor ideia Vamos levantar agora pra você aqui A ficha dele O Fábio Lopiano Ele só tá aqui Por causa do Merv Que é um jogo que lançou E fez E fez Charana Ele também fez o Ragusa Em 2019 Sacou? O Autobahn É dele de 2022 Então ele entra Nessa lista Porque o Merv Se destacou No lançamento dele Tá vindo até pro Brasil Se eu não me engano E o Merv Ele tá no hype Do Spidejar Pra mim Pra mim Pra mim Né Enquanto não lançar Esse Merv Se lançar o Merv For um bom jogo Ele é o design de um jogo só Porque eu desconheço Completamente Os outros jogos dele Não faço a menor ideia Do que seja Sacou? Ele tá aqui Por causa de um jogo só Que é esse Merv Que todo mundo ficou No bafafá aí De lançamento dele Vocês não tem o que falar Sobre ele Malco Eu vou ter que dar Uma de Glória Pires Nesse daí Porque eu não sei Quem é o lugar Nem os jogos Pois é Eu também Então vamos num jogo só É agora que fica aqui Na verdade eu pedi Pra galera botar nome Aí tem Tem uns amigos nossos Que são muito Brothers of Alabama Sabe qual é? Aquelas bandazinhas Esse daí Inclusive esse último Eu não sei nem O que que tá fazendo Nessa lista mesmo Não é porque o Merv Chamou a atenção do mercado Caralho Sério Não tem nenhum outro Que chamou a atenção A gente falou De todos os designers Possíveis Esse outro que tá aqui Que é o Gavan Brown Ele entra num jogo só Porque ele O único jogo Que ele participou De dupla Foi o Braz Com o Martin Wallace O Braz Isso Foi com o Braz Os outros dele É Dice Trone São jogos que nem apareceram Super Mother Ele tá aqui Por causa de um jogo só Por ter participado Do Braz Birgman Inclusive Não é nem do Lakinshaya não É do Birgman Ele participou Exclusivamente do Birgman De mais nenhum Ah mas o Calimata Maluco O Hongro botou Calimata Mas porra O que que é Calimata Aí começa a entrar Nessa categoria aí De que Três pessoas Do chat Que conhecem O resultado Do Rolf Kanger Ninguém votou No Rolf Kanger Honesto Nem muito hype Então a gente Bane ele Não Vamos deixar Honesto O próximo Botar uma categoria nova aí Chamada Quem Vamos fazer isso agora Aqui Quem Embaixo do figurinha Embaixo do Muito hype Porque aí porra Davi Coelho Caralho Os caras Vêm com os nomes também Aí chega aqueles hipsters Do board game Não não porra É porque eu comprei Um jogo lá na Irlanda O jogo é fenomenal Aí dá o nome do cara Fala pô Foi mal gente A gente tá falando aqui Galera lá Olha quem tá aqui na lista Vai lá de cima E vai descendo E quem tá nessa lista Então entra Ele vem pra cá O Friedman Friese Tá nessa lista Aqui lá embaixo A gente pode pôr no quem Então Quem Esse maluquinho Que foi o último Né O O outrozinho também Qual o outrozinho Que a gente colocou ali O tiozinho De camisa azul ali O Fábio Lopiano Né Quem Muito bom Muito bom Quem A gente ia ter que Isso já teve que estar Pondo desde o início Vai entrar mais gente ali Que é o Geronel Esse Cara Foi muito engraçado Porque eu virei Pra galera E falei Gente O que que tá faltando aí Caraca E veio Veio O O O Rodrigo Rego Mané Calibrando Mané Calibrando Calibrando Que é o Geronel Domen Os caras ficam garimpando Desirem Esse Geronel Domen A gente tem que dar uma moral pra ele Porque vocês não conhecem ele pelo nome Mas ele é designer do Food Chain Magnate Do Indonésia Do Antigot Do Grand Zimbabue O cara é pique Ele aí Até entra na categoria Jogo feio Jogo feio Jogo feio O cara Se ele não entrar no honesto A gente não tem outra categoria pra ele Vai ter que cair alguém do honesto Sacou? Vai ter que cair alguém do honesto Porque O cara Tem um talento aqui Tem um talento aqui Mas vamos fazer o seguinte então Vamos aumentar o honesto Pra 12 Pode ser? Que a gente só bota ele lá Junto com a galera Porque eu não acho que tenha ninguém ali Que merece sair do honesto Pra um jogo só Né Tudo bem Hein? Coelho Discorda? Não, pode ser Pode ser O próximo da lista Esse aqui é a mamata Isaac Sildress Que é o designer do Gloomhaven E ponto É um jogo, né? Um jogo É E é Isaac diferente É com dois As É Isaac 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 Né Ele Ele não tem O que correr Gloomhaven Ah, tem não sei o que Não sei o que, meu irmão Não, tem Só conhece ele Pelo Gloomhaven E continua ali na lista De um jogo só Milionário É Esse Joris Nem eu sei quem é Direito Eu carreguei o nome dele aqui Joris Yersiga O que que você fez Que é Ah, tá Ele é da mesma dupla Do Malocular Ele é brother Do Malocular Conta como um só Que é o Food Chain Indonésia Antigo Tigre de Zimbábue Ah, tá Jogos feios Jogos feios Juma ao Juju É um que faltava aqui Conhecem aí Um jogo só, né? Que é o Clãs of Caledonia Um jogo só Juma ao Juju E é um cara que merece respeito Porque o Clãs of Caledonia É um puta jogo Puta, sério? Mas vocês querem botar ele aonde? Um jogo só Ah, tá Num jogo só Mas só no Tarrico Porque ele o quê? Ah, tu não Passa que ele não tá rico não? O Clãs of Caledonia Porra Toda hora Ele é 51, cara Ele é top 51 do BGG, mano É? Ele tá vivendo disso já Será que ele deve estar vivendo disso? Não sei, né? Então, rico que eu quero dizer isso Ele tá vivendo o board game Será que o Fel O Fel é amigo dele aí? O casal ali O casal O casal Village Tá vivendo disso? Tá Tá vivendo disso? Tá, tá Vivendo de Village? Não, do Village Não, não Tá vivendo de Exit, né? Porra O Exit virou o Dixie Tem o Exit de tudo que é jeito ali E o último cara Que mandaram pra cá Que eu não faço a menor ideia de quem seja Que é o Leo Colovini É esse que falou a careca aqui Esse é um alto Ele é o designer do Cartagena 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 E cognito Ele fez um Carcassone Atlantis Sacou? Ele fez o Carcassone Não, ele fez um do Ele fez uma expansão pro Carcassone Se eu não me engano Ó Ah, mas saia Não é não? Eu falei merda Fez, ele fez uma expansão Ele fez um Carcassone The Discovery Sacou? Cara Pra mim é Ken Pra mim é Ken Malco, sério Porque nessa categoria Ken Eu colocaria Até o cara que fez o Clank mesmo Eu faço ideia do nome do cara Não, mas o Clank Que porra, merda Não, eu sei É porque assim O jogo fala mais alto que o cara Entendeu? Ah, o Fai não é pica não Ele fez o Fai também, né? É, também Quem foi que fez o Fai? É, ele fez o Fai O Fai veio pro Brasil pela Conclave É bom, mas não é bom Fai é o da Chiquiroquinha É, do Xambu Vários chamuzinho Caralho O pessoal da O Camilo é muito escravo O pessoal da Conclave Mandou uma mensagem pra mim Falou Aí, tô me escangalhando De rir contigo No review do Fai, mano Quando tu falou Tu pega o chamuzinho aqui Bota pra cá, mano A gente riu pra caralho O chamuzinho É porque os fradezinhos lá Parece o chamu, mano Foi muito engraçado É coisa do Camilo, né, cara? Não, não foi o Camilo, não Foi o Camilo Não sei se foi o Camilo, não Não sei com quem eu joguei Bem Está aí Esse é o resultado Senhores nobres senadores Pica das Galáxias René Quinizia Vlada E Richard Garfield De respeito Martin Wallace Bruno Catala Balsa Dupla italiana Simone e Daniele Parece dupla sertaneja Simone e Daniele Simone e Daniele Simone e Simari É Aqui, Bebeto e Romário Wolfgang Kramer Michael Kisney Vital Lacerda E Stefan Feld Honestos Phil Old Harding Harry Potter Harry Potter James Tagmeier Corey Toma Korem Mamado Conexica Eric Lange Neymar Júnior O Pifster da Parada Ai, quem é esse maluco aqui? É o Uvio Rosenberg Rob Daviau Rudiger Dorn O de camisinha amarela O de camisinha amarela lá É o... Demide O quê? Demide Esqueci o nome dele E aqui a duplazinha do Antiguit E da Paradinha Agora o resto eu não vou saber o nome mesmo Alan Moon Terraform e Mário Terraform e Mário É, só falar o nome do jogo Terraform e Mário Twilight Imperial Catan Porto Rico Dominion 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 Carcassone Terra Mística E Gaia Clank Dixit Village Twilight Imperium É... Eu vou até botar esse maluco aqui do lado É... Gloomhaven E o último maluco aí O Al Juju Que foi o... Clãs of Caledonia Sacou? Enfim Daqui pra baixo não vale a pena mencionar, né? Ah não, pô Não é porque a gente não... Tá ali que a gente não tem respeito Formulinha ali tem respeito também Mark Gedges E o... O verde é qual? É o... É o André Cefá É o Matt Licoque Não, não É o Matt Licoque Matt Licoque Matt Licoque É E aí o... O enraipado ali do Friedman Friese Isso aí E os famosos... Famosos quem? É Esse maluco aqui a gente vai apanhar Porque tem uma galera que é fã desse Sean Phillips No Brasil Esse daí eu jogaria pro quem? Sean Phillips? Não, mas o Sean Phillips Eles não são bastante... Sean Phillips eu jogaria pro quem? Eu jogaria pro quem? Eu também, cara Que isso, cara O jogo do maluco vende pra caralho no Brasil, mano Mas é... Sei lá É porque é o design, entendeu? Não existia categoria quem ainda Quando você falou o nome do cara Eu pensei Quem? É porque tem os caras Sério, meu Tem os caras que é o seguinte E aí eu coloco o clank nessa categoria Você fala assim Pô, tu já jogou algum jogo do Sean Phillips? Quem? Menor ideia Quem? Menor ideia Quem? Ah, o... Porra lá dos Vikings Ah, joguei Igual tu fez comigo Porra, David Tu conhece o... Caraca Então antes de a gente Então antes de a gente enviar o relatório Pra procuradoria geral Do board game nacional A gente vai fazer isso mesmo Vai meter aqui o Sean Phillips no quem? Vou mandar aqui Meu irmão, sério O cara tem que ser Do fã clube oficial Do invasores do Mar do Norte Pra conhecer o cara, meu irmão O artista do jogo é mais maneiro Que o... Caralho Igual o cara do clank, meu Sério, igual o cara do clank Quem conhece o cara do clank? Quem falar ali assim Vou jogar o jogo do sujeito Não sei a menor ideia de quem seja o cara É meu top 1 Eu não sei qual o nome do cara Mas se tu falar clank, tu sabe Então ele ganha o mérito de um jogo só pelo clank O Sean Phillips, tu vai falar Ah, tu conhece o invasores do Mar do Norte? Hã? Tu vai tomar o WAN No invasores do Mar do Norte E no Sean Phillips Pode ser também No clank, tu vai tomar o WAN Só no nome do designer Não no jogo, sacou? Isso, exatamente Ah, o clank, beleza A falta de critério é o caralho Tu vem trabalhar então, Henrique Escreve o roteiro do próximo Pode ser A falta de critério É, dentro de um jogo só Cadê o maluco do Anacron? Vou botar no quem agora Só pro Henrique ficar... Ah, o maluco do Anacron em total é quem? Quem é? O maluco do Anacron, esse maluco aqui De gravata aqui, preta aqui, não é? Se você perguntar pro cara do Anacron Ele vai falar assim Ah, o Henrique me conhece Pergunta lá pro Henrique O Henrique me conhece Ah, no Brasil tem o Henrique, meu amigo Troca o e-mail com ele É, é brother meu Ele já jogou meu jogo Ah, o WAN Tipo, um jogo só é isso Pô, tu conhece pra caralho o jogo, sabe? É, o da gravata aqui Pronto Só pro Henrique ficar de caixa Porque aqui a gente usa o poder do Estado, maluco O cara é quem? Pô, tomou um quem só pra parar de reclamar aí Ahn... Faltou critério A todos vocês estão magoadinho aí É, o Félio falou É, que a gente não botou 5 no muito hype Então, ó Tem que ter pelo menos 5 aqui Então a gente vai voltar com isso aqui pra cá E voltar com esse maluco pra cá Porque no muito hype No mundo hype É, o muito hype é o Sean Phillips O Sean Phillips é muito hype Parece que é do Anácaro também É muito hype pra poucos jogos ainda O cara não tem esse jeito A gente tem hype, inclusive Gente, tá feito É isso Não gostou? Vem no próximo e vota Tá bom, se tu não gostou O programa foi um sucesso É isso Pra mim é isso A gente tava aqui pra você ficar puto A gente tá aqui pra você ficar feliz com o resultado CPI pra agradar alguém não existe Ah, definição de cada critério Vai ser chato, mané Pô, vai fazer arroz A sala da madrugada